Olá, no Câmara Intervista de hoje conversaremos com Mariana Gomes, que é coordenadora do programa de extensão em gênero, interseccionalidade e direitos humanos da UFSM. Olá Mariana, obrigada pela sua presença aqui hoje. Olá Alisson, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a TV Câmara, agradeço o convite, a todos e todas que estão nos assistindo, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco sobre as nossas experiências e as discussões que nós fazemos. Certo Mariana, para começar a nossa conversa, teria como tecer um conceito sobre o que é gênero? Gênero é diferente de sexo feminino e masculino? Excelente pergunta Alisson, porque atualmente há muita desinformação, muitas questões equivocadas circulando, e é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de estar esclarecendo aquilo que a ciência produz com relação às discussões de gênero. Gênero é então, antes de tudo, uma categoria científica, que já é legitimada em todo o cenário internacional desde a década de 80, por artigos científicos, programas de pós-graduação, publicações em editoras importantes internacionais. E o que é então essa categoria gênero? É uma categoria que surge para tentar explicar aquilo que a parte biológica não explica. Então, a categoria gênero não exclui a questão biológica do que é ser homem, do que é ser mulher, da espécie humana, mas acrescenta as discussões sociais, culturais e históricas que interferem naquilo que nós somos construídos, somos influenciados pela sociedade, pelo contexto histórico que nós vivemos com relação ao que é ser homem e o que é ser mulher. Por exemplo, ser mulher no século XIX era uma coisa, nós tínhamos que vestir determinadas roupas, não podíamos estudar, não podíamos trabalhar, quem escolhiam os maridos eram os nossos pais, e ser mulher hoje no século XXI é outra coisa. Então, discutir gênero é discutir esses papéis sociais, essas mudanças no tempo com relação a ser homem e ser mulher, também com relação às interseccionalidades, que é então a questão de identidade sexual, de orientação sexual, de intersecção com a questão racial, com outras identidades. Então, gênero é, sobretudo, essa construção histórica, social, temporal, com relação ao ser homem e ser mulher na sociedade. Sim. E como a gente pode definir, né, diversidade e a identidade de gênero? Porque é uma questão, uma discussão bastante polêmica, digamos assim, né, em alguns temas, porque várias pessoas têm diferentes visões sobre os conceitos de cada uma e, às vezes, acham que é a mesma coisa, elas são... Exatamente. Há muita confusão, né, a questão LGBT, TQI+, né, hoje, em função de várias questões, ela tem se tornado polêmica e também tem, de certa forma, invisibilizado todo o conceito mais amplo de diversidade, né. Então, por um lado, diversidade, quando a gente fala em diversidade, a gente está falando na possibilidade das pessoas se expressarem de diferentes maneiras, sejam a sua cultura, cultura indígena, cultura negra, né, as culturas dos diferentes povos, sejam na sua expressão sexual, né, que também faz parte da liberdade humana. Então, a ideia de diversidade está ligada com uma ideia de respeito, uma ideia de aceitar o diferente, de tolerância, de convivência, de paz, nos mais diferentes âmbitos. E, com certeza, a questão LGBTQI+, né, que deve ser respeitada, que deve ser compreendida, mas vai além disso o conceito de diversidade, vai nas questões religiosas, as questões culturais, que também fazem parte dessa diversidade humana, que é o que nos enriquece enquanto seres humanos. Se todo mundo fosse exatamente a mesma coisa, né, nós não seríamos essa humanidade diversa, complexa, tão interessante que nós somos. E dentro de uma perspectiva histórica, teria um momento que, quando se iniciou os estudos sobre gênero e diversidade? Bom, essa questão também é muito importante, né, um marco para a discussão dos estudos de gênero é o trabalho da Simone de Beauvoir, que também tem sido, às vezes, mal falada, sem que as pessoas conheçam a obra, muitas vezes, né, foi em 1948, na França, quando ela publicou o livro Segundo Sexo, que ela faz um apanhado histórico sobre o que é ser mulher na sociedade, como a mulher foi colocada em segundo plano. Esse é o marco inicial, né, dos estudos de gênero, que, como eu disse, na década de 80, essa discussão que começa na década de 40 vai ser aceita por toda a sociedade científica internacional, já na década de 80, então começa em 40 e é aceito em 80. Nesse caminhar, né, dessa discussão, na década de 60, também começou a se problematizar que mulher era essa, né, será que ser uma mulher branca, europeia, de classe média, é a mesma coisa que ser uma mulher negra de uma periferia latino-americana? Então começou essa questão da interseccionalidade, né, de pensar essas mulheres no plural e acrescentar, então, a discussão étnico-racial. Será que uma mulher casada, com filhos, mãe, tem determinados problemas que ela enfrenta na sociedade? E uma mulher LGBT tem outros problemas que também precisam ser respeitados, compreendidos? Então, se ampliou a discussão sobre mulheres para a discussão sobre gênero e diversidade. é uma ampliação, né, mas a base começa nessa discussão sobre o que é ser mulher e como a sociedade acaba, muitas vezes, construindo, reproduzindo desigualdades, violência contra a mulher, essas questões. E quais são os principais tipos de identidade de gênero? Tem, sem acontecer, algumas identidades? Sim, né, então essa discussão que começa a partir da década de 60, com toda a discussão sobre liberdade sexual, liberdades individuais, né, os direitos, a luta pelos direitos civis, começa na década de 60 e hoje já tem um grande desenvolvimento teórico e de militância em torno dessas questões. Então, nesse âmbito, nesse processo, nós tivemos, nós fomos acrescentando elementos, a sigla, né, LGBT, né, e a sigla foi mudando para que ela se torne cada vez mais completa e abarque a diversidade de possibilidades de identidade de gênero, né. Então, nessa discussão, nós temos, dentro dessa sigla, hoje, uma possibilidade grande de identificações que as pessoas possam ter com relação à sua, tanto orientação sexual, no caso, lésbicas, gays, bissexuais, quanto a identidade de gênero, como a pessoa quer se apresentar socialmente, né, como ela se vê, né, como ela quer ser reconhecida, que hoje também é um direito garantido. Então, por um lado, a orientação sexual, a orientação afetiva, que um indivíduo tem o direito, tem a liberdade de escolher, né, e, por outro lado, a sua apresentação social, o seu papel social, né, então, são coisas diferentes, todas incluídas na luta pela diversidade e na sigla LGBTQI+, né, que, então, inclui tanto a perspectiva da orientação sexual quanto a perspectiva da identidade de gênero, que é, então, a apresentação social. Então, dentro desse contexto histórico, a identidade de gênero, ela está ligada à sexualidade? Nesse caso, né, quando a gente pensa as possibilidades fluidas de se identificar com um determinado gênero, nós temos uma, essa palavra que está no título do nosso projeto, que é um conceito complexo, né, mas que a gente tenta explicar de forma simples, da interseccionalidade. Então, por um lado, está junto, por outro lado, está separado. Essa palavra vem da teoria dos conjuntos da matemática, né, que era, então, um grupo, outro grupo, e como o grupo se une em determinados momentos. Nesse sentido, então, nós podemos ter uma identidade de gênero cisgênero, que significa, por exemplo, uma mulher que se apresenta socialmente, identificada com o papel da mulher, né, com os elementos que a sociedade entende como sendo da mulher, mas tem uma orientação sexual de amor, de afetividade com relação a outras mulheres. Então, pode ter uma identidade de gênero cisgênero e, ao mesmo tempo, uma orientação sexual homossexual. E, por outro lado, pessoas que não se identificam com aquele gênero que, no qual elas foram identificadas a partir do sexo biológico. E é importante que se diga que tudo isso são, representa sofrimentos enormes para as pessoas, né, e que a sociedade, então, o nosso papel, a universidade, os profissionais, é acolher essas pessoas, porque isso não é um processo simples, né, como as pessoas muitas vezes pensam. Como você disse anteriormente, esses termos, eles são muito confusos para boa parte da população, porque boa parte não sabe o que eles realmente significam, né. E dentro do âmbito escolar, essa questão de gênero e escola tem discussões bastante controversas em alguns pontos, né. Como os professores podem abordar essas questões de gênero nas escolas hoje em dia? É uma excelente questão, né, porque quando a gente fala em discutir gênero na escola, em primeiro lugar, a gente está falando em trazer uma discussão que é científica. Assim como a gente vai discutir a evolução das espécies, do ponto de vista científico, que não invalida a fé que as pessoas podem, têm o direito de ter com relação à origem da humanidade. A gente precisa ensinar a perspectiva científica, né. E a discussão de gênero é a mesma coisa. Dentro da área da história, das ciências sociais, da geografia humana, que fazem parte da formação de qualquer cidadão, qualquer aluno, qualquer aluna, a gente também tem que discutir esses papéis dos homens e das mulheres na sociedade. Então, e que isso, obviamente, foi mudando ao longo do tempo, né. A gente também, então, discutir gênero é discutir isso, né. Então, pensar por que as mulheres sofrem tanta violência? Por que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT do mundo? Então, se a gente não discutir isso na escola, como é que, por um lado, essas pessoas vão ser acolhidas, né, que de repente estão sofrendo violência e muitas vezes acabam saindo da própria escola por não se sentirem acolhidas. E, por outro lado, como é que a gente vai construir uma sociedade melhor, né, se a gente continuar ensinando que os meninos a serem violentos e não trabalhar isso. Então, discutir isso não é, muitas vezes, o que as pessoas pensam, ficam com medo, né. O que será que vai ser discutido? Sexo? Não é isso, né. Mas é falar sobre isso, sobre como homens e mulheres, meninos e meninas na escola podem brincar juntos, podem ser amigos, não tem que se odiar, né. Chega uma certa idade que as crianças estão se odiando, competindo. Não gostam das meninas, não gostam dos meninos. Por que isso? Por que que todo mundo não pode brincar junto, não pode se respeitar na sua diferença? Aí, de repente, tem alguém na escola que não se identifica com o seu próprio gênero. Aí, essa criança vai ser excluída, bullying, vai ser humilhada. Como é que a escola não vai estar preparada para acolher, né? É simplesmente acolher, respeitar, não é promover, né, como muitas vezes se pensa. E os pais, como eles devem abordar essas questões? Porque tanto a parte dos professores e os pais são a parte muito importante da educação, né. Existe uma forma adequada de se abordar esses temas, esses fatores? Os pais, né, dentro da perspectiva que a gente compartilha, né, nos estudos mais atuais sobre educação, devem tentar ter um diálogo aberto com os filhos, né. Aquele período daquela educação extremamente rígida, autoritária, distante, não produziu resultados positivos na sociedade, produziu essa sociedade violenta que a gente tem, né. Então, a gente entende que os pais, eles têm que buscar informação, se precisar ajuda de profissionais, do psicólogo, do pedagogo, né, da escola, a própria universidade também tem esses serviços. E para, se estiver diante de algum problema, e tentar conversar e, sobretudo, respeitar as crianças, né, conversar sobre os temas, porque a criança e o adolescente, ele vai buscar informação, então ele vai buscar muitas vezes aonde, né. na internet ou em fontes inadequadas. Então, a escola, os pais conversando, no diálogo, é o melhor caminho para a gente acolher e discutir essas questões. Obrigado, Mariana. Faremos um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o Cama Entrevista. Não saia daí! Acolha! 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 Tchau, tchau. 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 E por outro lado, algumas dessas pessoas preconceituosas vão chegar ao limite da discriminação, ou seja, vão transformar o preconceito em uma ação concreta de segregação, de insulto, e algumas delas vão chegar a situações mais violentas, como o caso de violência física e o extremo, que é o assassinato. Então, isso é todo um conjunto, nós não temos assassinatos que simplesmente podem ser explicados por pessoas loucas, ou por crimes passionais, ou etc. Nós temos assassinatos que a gente entende como sociais, motivados por esse preconceito, por essa intolerância, por essas ideias de não compreensão, de não aceitação, de não respeito do outro, que vai levar a determinados casos de extermínio do outro, como foi o caso do holocausto judeu, como foi o caso do genocídio da população indígena, do genocídio da população negra, e isso que nós entendemos também como uma espécie, um tipo de genocídio da população LGBT no Brasil, porque são muitos casos de violência, de espancamento, de estupros e casos de assassinato. Então, nós temos que compreender esse todo, desde o preconceito, a discriminação e o assassinato, como o limite máximo dessa violência. E isso foi, nos deixou muito entristecido e, ao mesmo tempo, também nos mobiliza para seguir essa luta, para que as pessoas respeitem, entendam, compreendam, né, o que é, acima de tudo, uma pessoa humana. E, principalmente, para mobilizar esses espaços de mobilização, a militância em defesa das minorias é muito evidente aqui no município, em Santa Maria. Qual a importância desse espaço? Os espaços de militância? Nós vivemos numa democracia e nós queremos defender essa democracia, né. O que é a democracia? O governo do povo. Ou seja, a ideia de que a participação de todos e todas é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade melhor, né. Então, a democracia, a ideia de democracia surge na Grécia para tentar combater a tirania. O que era tirania? Era simplesmente um líder, se autoproclama líder e pode fazer o que quiser com uma população. E a gente não quer isso, né. Então, nós queremos, ao longo da história, enquanto humanidade, uma sociedade mais plural, que todas as pessoas possam participar, seja através do voto, seja através de manifestações públicas, passeatas, abaixo-assinado, reivindicações, espaços como esse, né, da Câmara de Vereadores, onde nós temos nossos representantes, onde nós temos oportunidades de falar, de dialogar sobre vários temas. Então, os movimentos sociais, a militância, que também, às vezes, as pessoas não entendem, né. Levam a um extremo, assim, para não entenderem o que significa, né. Exatamente. Não entendem. Na verdade, são grupos da sociedade civil que se organizam por um tema. Então, nós vamos lutar pelo meio ambiente, nós vamos lutar pelas minorias, nós vamos lutar pela educação. E isso faz parte do que é a democracia. Desde a Grécia, né, até hoje, a gente vem consolidando essa ideia de participação das pessoas na nossa vida coletiva, e não uma pessoa que vai decidir tudo por nós. Sim. Como a senhora disse anteriormente, nós buscamos, né, viver numa cidade cada vez mais plural. Mas por que, nas novelas, por exemplo, um beijo gay é polêmico e uma cena de violência sexual, ela é aceitável? Essa questão também é muito importante, né. Hoje, nós temos todo um movimento de mulheres internacional, né, para... com relação a essa questão da violência contra as mulheres, nas novelas, nos filmes, porque isso era colocado de uma maneira sempre do ponto de vista do agressor, e isso era tão repetido que acaba se tornando naturalizado, né. E, por outro lado, cenas que são de amor, né, no sentido um beijo, um abraço, entre pessoas que se amam, são consideradas polêmicas, né, não são aceitas. E isso, dentro das ciências da comunicação, né, também das ciências sociais, a gente entende como um retrato da sociedade em que a gente vive, né, e ao mesmo tempo que reforça esses preconceitos na nossa sociedade. Então, a relação entre a mídia, né, e as demais esferas da sociedade é muito importante, por isso que também nós discutimos o quanto a gente não pode reforçar, né, através das novelas, filmes, séries, a violência contra a mulher, né, e o quanto a gente pode reforçar outros valores, né, de amor entre pessoas do mesmo sexo que não são compreendidas, né, e que pode ser mostrada através da novela que simplesmente é amor, né, não é, muitas vezes, tudo aquilo que as pessoas têm medo, né, então as pessoas também podem conhecer mais. E quando outras coisas que são extremamente reforçadas, que devem ser mostradas de outra maneira, de uma maneira crítica, as cenas em si, né, hoje os movimentos de mulheres entendem que não devem ser mostradas, porque deve ser discutido o tema, mas não explicitamente mostrado, porque isso incentiva, né, assim como a questão do suicídio e outras questões que a gente tem que ter muito cuidado, porque é um vai e vem entre a sociedade e essas suas representações através da mídia. Aqui na Câmara de Vereadores nós possuímos 24, 20, desculpa, 21 vereadores, né, e quatro delas são mulheres. Qual a importância da mulher na política ocupar esses espaços políticos? Essa questão também é muito importante, é um tema que nós também discutimos nas ciências sociais, estou até orientando um trabalho com relação a isso, as mulheres na política, porque vem com aquela primeira questão que a gente trabalhou no início do programa, né, essa construção histórica desses papéis, do que é ser homem, do que é ser mulher. Então, até nós temos o que a gente chama do movimento feminista, que nada mais é que o movimento de luta pela igualdade entre homens e mulheres, não é um movimento para que as mulheres se tornem mais importantes que os homens, não é isso, mas para suprir essa desigualdade, para construir uma igualdade, isso a gente teve a partir do século XX, até esse movimento, nós, as mulheres não podiam participar de nada, eram proibidas pela lei, eram proibidas de votar, né, até no Brasil até a década de 30, em outros países, inclusive depois, então não podiam nem votar, que dirá ser votada, que dirá, não podiam ter propriedade, não podiam estudar, não podiam trabalhar, depois podiam trabalhar, mas quem recebeu o salário era o marido. Então, todas essas proibições sobre a mulher, que era entendida como alguém que deveria ficar só dentro de casa, né, e dentro do espaço privado, então todo esse espaço público foi ao longo do tempo destinado apenas aos homens. E para que a gente construa uma sociedade igual, todos os espaços têm que ser destinados a todas as pessoas, né, as pessoas têm que ter o direito de participação, de decisão, e isso se faz a partir da política, então é muito importante que a gente tenha mulheres dos mais diferentes partidos, assim como a gente tem homens dos mais diferentes partidos, participando, né, da vida política, da vida pública, através das eleições, da representação legislativa, no executivo, e através das outras diferentes formas de manifestação política. E isso já é um ganho que nós tenhamos, hoje, mulheres na política, mas ainda o Brasil também ocupa péssimas posições, ainda estamos muito distantes de uma igualdade entre homens e mulheres. Hoje a senhora é coordenadora do Programa de Extensão em Gênero, Interseccionalidade e Direitos Humanos da UFSM. Conta um pouquinho para a gente o que é o GIDE, né, Sérgio? O GIDE, ele é um programa, nós ficamos, em primeiro lugar, nós ficamos muito felizes de estar aqui, podendo falar um pouquinho do GIDE ou GIDE, né, como quiser, que faz parte, então, das ações de extensão da universidade. A extensão universitária é um dos tripés da Universidade Pública Brasileira, né, Então, a universidade pública, ela não só promove ensino de alta qualidade, de graduação e pós-graduação, como ela também produz pesquisa nas mais diferentes áreas e extensão, que é, então, esse contato da universidade com a sua comunidade, com o seu entorno social. Então, a extensão universitária também se dá nas mais diferentes áreas, com prestação de serviço, com aproximação da sociedade com a universidade. Trazer a universidade para o público mais amplo e, ao mesmo tempo, levar esse público, esses grupos, para a universidade. Então, o GIDE, ele surge dentro dessa perspectiva da extensão, né, está sendo desenvolvido ao longo do ano e vai continuar para os próximos anos e, dentro da temática, gênero, interseccionalidade e direitos humanos. Então, a nossa ideia é trazer esses diferentes grupos. Hoje, nós temos sete grupos que são parceiros efetivos do GIDE, participam das reuniões, constroem as atividades conosco e mais outros que também circulam, que também participam, né. Esses grupos, então, são a OAB, na subsessão de Santa Maria, através das suas comissões de direitos humanos, de igualdade racial, de diversidade sexual e gênero, que constrói com a gente as nossas ações. Nós temos a Escola de Samba Mocidade Independente das Dores, que também é um coletivo que luta pela valorização da cultura negra, também faz parte dentro da interseccionalidade. O coletivo Vooi, que é um coletivo de luta LGBT. O coletivo Grita, que é um coletivo de arte, música, expressão feminista. O coletivo Dandaras, que é um coletivo de mulheres negras. Nós temos a Associação Mães e Pais pela Democracia, que tem alguns representantes em Santa Maria, né, mais forte em Porto Alegre, mas também está começando a se organizar aqui e também é parceira do GIDE, né. E, então, nós promovemos esse diálogo. Aquilo que a universidade produz de conhecimento científico e pode expandir para esses grupos e o que os grupos também podem trazer para nós dentro da universidade, ter espaço, ter apoio. O programa de extensão, ele tem uma data de quando iniciou a atividade? Ele começou, então, em fevereiro. Foi o espaço que a gente fez toda a articulação com essa rede. E começou a partir deste ano. E, a partir daí, ele tem um calendário anual, né. Ele, em termos de recursos, nós tivemos cortes, né. Nós tivemos que fazer muita coisa com brechó, rifa, né, para tentar compensar o corte de recursos, mas nós temos ainda as bolsistas que são pagas pela universidade, que são alunas que se dedicam ao projeto, né, para o aprendizado delas e para a contribuição desse papel da universidade com a sociedade. Ao longo do ano, esse calendário anual de atividades. Para o ano que vem, para os próximos, a gente vai renovando essas atividades. E qual seria o objetivo do programa de extensão? Então, o objetivo é justamente esse, né, difundir aquele conhecimento produzido na universidade para o público mais amplo da sociedade, contribuir com a sociedade de Santa Maria, né, do entorno regional da UFSM, levando essas discussões para os mais diferentes espaços e, ao mesmo tempo, ouvir, enquanto universidade, as demandas desses diferentes grupos que já atuam na cidade, unir esses grupos, né, a universidade tem essa capacidade de unir diferentes grupos em torno desse tema. E essas ações são abertas à participação da comunidade? São todas abertas, todas gratuitas, né, nós sempre tentamos divulgar ao máximo para que as pessoas possam ir na universidade participar para também ações que a gente faz fora da universidade. Neste ano, o grupo promoveu o Festival da Diversidade. Conta para a gente um pouquinho como foi esse evento. O Festival da Diversidade foi uma das nossas ações, né, foi muito, muito legal, né. Como eu disse, nós tivemos problemas de recursos, mas conseguimos ainda assim dar conta com uma grande força coletiva. foi realizado na escola, uma cidade independente das dores, e contou, foi o dia inteiro, do meio dia às oito da noite, e nós tivemos várias atividades, dança, música, teatro, rodas de conversa sobre migrações, sobre direitos humanos, sobre direitos LGBT, sobre cultura negra, nós tivemos o almoço vegano, que também, né, é uma outra discussão, né, e também tivemos tradicional, para integrar, né, a comunidade de Santa Maria, promover essas discussões, levar arte, cultura, música, dança, e foi, nós tivemos um público mais ou menos em torno de 300 pessoas, né, que foram efetivamente, e participar desse dia, então, foi, e foi o nosso primeiro festival, nós esperamos que ele tenha continuidade nos próximos anos, e vai agregando mais grupos, mais pessoas. Sim. Eu agradeço a sua presença aqui hoje, Mariana, pelo convite, de ter aceitado participar dessa entrevista, e ficamos por aqui. Obrigado pela audiência, e até o próximo programa. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho